Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Assim, conscientes e agindo, colaboramos com a necessidade de um novo tempo de justiça, paz e fraternidade. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-nos. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Amada irmã, amado irmão, quando encontraram Jesus, disseram, Todos estão te procurando. Jesus responde, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Importante saber a razão pela qual procuravam a Jesus, pois quando saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, encontraram a sogra de Simão, que estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus e ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. A febre desapareceu e ela começou a servi-los. Pondera bem a reflexão dos sermões de São Pedro Crisólogo ao convidar. Considerai o que atraiu Cristo à casa de Pedro. Não foi certamente o desejo de repousar, mas a enfermidade da doente. Não a necessidade de alimentar-se, mas exercer o seu poder divino. Na casa de Pedro não se derramavam vinhos, mas lágrimas. Por isso Cristo ali entrou, não para banquetear-se, mas para restituir a vida. Deus procura homens e não o que é humano. Deseja dar os bens do céu e não alcançar os da terra. Pois Cristo veio para nos restaurar, não para pedir o que é nosso. Irmão e irmã, Cristo não veio a nós pela carne, mas pela palavra. Quando a fé veio pela pregação e a pregação pela palavra, Ele nos libertou da escravidão dos demônios, reduzindo a prisioneiros aqueles ímpios tiranos. Desse momento em diante, os demônios que nos dominavam caíram em nossas mãos, submetidos ao nosso controle. Que a nossa infidelidade, irmãos e irmãs, não nos faça agora voltar a ser seus escravos, mas recomendando-nos, como também as nossas ações ao Senhor, entreguemos-nos ao Pai e creiamos em Deus. Porque a vida do homem está nas mãos de Deus, que guia como Pai as ações de seus filhos e não deixa como Senhor de cuidar de sua família. Confiemos-nos ao Senhor sempre, a sua misericordiosa compaixão. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecude o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.